É minha vez, ninguém me para, sigo os passos que sonhei Ficam de cara, me perguntam como fiz As mesmas caras que viravam para mim Não me esqueci, rock e R&B Sigo o beat, falo o canto que senti Me subestimam desde sempre, eu tô aqui Falar mais alto que não dá pra te ouvir Não te vi I'm a queen, I'm a blessed, black my skin I'm a queer, I'm a realness, freaky like me Honeybee, quando cê vê, tô no Havaí Love green, money, cash, cash, freaky like me I'm a queen, I'm a blessed, black my skin I'm a queer, I'm a realness, freaky like me Honeybee, quando cê vê, tô no Havaí Love green, money, cash, cash, freaky like me Sem tempo pro mal, deixa o amor me levar Tô pronta pelo caos que o meu corpo vai causar Foco lá no final, no que isso vai reverberar I'm a queen, I'm a blessed, black my king I'm a queer, I'm a realness, freaky like me Honeybee, quando cê vê, tô no Havaí Love, green, money, cash, cash, freaky like me I'm a queen, I'm a blessed, black my king I'm a queer, I'm a realness, freaky like me Honeybee, quando cê vê, tô no Havaí Love, green, money, cash, cash, freaky like me Freaky like me I'm a queen, I'm a blessed, black my king I'm a queer, I'm a realness, freaky like me I'm a queen, I'm a blessed, black my king I'm a queen, I'm a realness I'm a queen, I'm a blessed, black my king I'm a queer, I'm a realness, freaky like me Honeybee, quando cê vê, tô no Havaí Love, green, money, cash, cash, freaky like me I'm a queen, I'm a blessed, black my king I'm a queer, I'm a realness, freaky like me Honeybee, quando cê vê, tô no Havaí Love, green, money, cash, cash, freaky like me I'm a queen, I'm a blessed, black my king I'm a queer, I'm a realness, freaky like me Honey, be one, baby, don't know why I'm free, money, cash, cash, freaky like me Freaky like Yeah